E aí pessoal, tudo bom com vocês? No vídeo de hoje, voltando aqui depois de uma semaninha sumido, tirando férias do YouTube, mostrar para vocês, eu fiz uma filmagem agora há pouco de uma mamangava aqui, nessa flor do maracujá. Então já descobrimos que, não sei se dá para ver ali, isso ali, já descobrimos então que já temos a polinizadora aqui dos nossos maracujás, talvez é por isso que está vingando também, não sei se foi a polinização que eu fiz manual ou se foi as mamangavas que começaram a visitar, mas está dando certo, já tem mais duas flores aqui que acabaram de fechar, já estão criando o fruto ali dentro, tem esses dois que foram, esses três aqui que foram os primeiros, que esses dois foram os primeiros, depois abriu esse, então já está bem evoluído, aqui também já tem flor, esse aqui é o doce, aquele de comer, não de suco, então aqui já está abrindo flor também, está muito evoluído agora, sim, estou gostando de ver o nosso maracujá aqui, vai ter bastante frutos se depender de todas essas flores aqui virarem frutos, aqui também, deixa eu ver onde é que eu vi aqui, esse pé também já está com flores, então bem bacana e nada como uma flor de maracujá, a flor de maracujá é uma das flores mais bonitas que tem, aqui já tem várias abertas, ali já tem várias flores, então é isso. E aí Amém. Pessoal, eu vim aqui neste vídeo de hoje para contar para vocês um acidente que me ocorreu semana passada. Logo depois eu fazia aquele vídeo que eu estava podando aqui, essas plantas. Então eu estava, ó, podei essa para reduzir ela. Como vocês podem ver, deu um visual bem bacana aqui, ó, do nosso açude. E ele era praticamente fechado por essas plantas aqui, não era isso que eu queria. Eu queria ter esse visual, ó, daqui de cima. Então eu acabei fazendo essas podas aqui, ó. Ali eu cortei uma que estava bem bichada pela broca, já tinha pego broca, ó. Aqui tinha uma planta que era uma nectarina e ela estava já praticamente toda podre, já a madeira dela. Então eu acabei cortando. E essa aqui eu reduzi ela porque toda vez que eu tinha que fazer manutenção dela era muito difícil. Eu tinha que botar escada aqui ao redor. Isso aqui é uma caliandra, aquela rosa. Vou ver se eu acho foto, eu vou botar aqui para vocês. Muito linda a planta, mas não tinha condições de trabalhar com ela daquele tamanho. E não tinha condições de deixar ela também evoluir mais do que ela já estava. E naquele dia que eu estava trabalhando aqui, deixa eu botar aqui. Vou sentar até para ficar mais de boa aqui com vocês. Eu vou contar para vocês um acidente, um acidente que me aconteceu aqui, ó. Justamente aqui onde é que estão esses galhos aqui, ó. Bem aqui, ó. Deixa eu pegar minha cadeirinha. Deixa eu contar para vocês o que aconteceu aqui, ó. Eu estava trabalhando aqui, recolhendo esses galhos que eu havia acabado de cortar ali da planta. E levando eles lá para baixo, onde a gente empilha lá para fazer compostagem com as folhas. E depois a gente leva os galhos para... Nesse caso, esses galhos fininhos, assim, a gente bota lá, empilha e depois faz um... Quando acumula, faz uma fogueira, né? Estava eu aqui recolhendo esses galhos aqui. E aconteceu de... Vem aqui, Théo. Vem aqui, vem aqui. E aconteceu de... Eu acabar me encostando numa lagarta de fogo, tá? Então, pessoal, deixar bem claro para vocês que eu estava recolhendo aqui, ó. Com aquela minha camiseta de manga longa. Que eu sempre coloco ela, porque no dia que eu estava recolhendo aqui tinha sol. Já não era esse horário, que é fim do dia, né? Então tinha sol forte. Eu sempre boto aquela manga longa com proteção, porque eu não gosto de passar protetor. Então eu uso aquela camisa e estava usando luvas, tá? Porque isso aqui tem espinhos, ó. Isso aqui é... Caliandra, ela tem um... Não é que ela tem espinho, mas os galhinhos dela incomodam. Então eu estava usando manga longa e luvas por causa disso. E juntando, assim, o mato e acabei pegando e esmagando uma lagarta de fogo aqui. Eu vou deixar a foto. Agora está bem curado, eu acabei não gravando o vídeo também. Mas vou deixar a foto aqui como é que ficou o meu braço naquele dia. Logo que eu fui picado, eu continuei trabalhando. Senti uma ardência, né? Pensei até que tinha sido picado por um marimbondo, uma abelha. Só que como eu não sou alérgico, eu levantei a camisa, olhei para ver se não tinha ferrão. Não vi nada. Continuei trabalhando. Daí deu mais uma meia hora que eu estava aqui, daí eu já tinha recolhido uma parte. Estava lá com a tesoura de poda, cortando alguns galhos menores. E eu senti uma ardência, assim, no braço forte. Como se eu tivesse queimado mesmo com fogo. Agora eu entendo o porquê do nome, né? Da lagarta, levar esse nome, lagarta de fogo. Então, comecei a sentir uma ardência no braço inteiro e dor embaixo, assim, do braço. Uma dor muscular, dor que doía. Vinha doendo, assim, o braço inteiro até aqui nessa parte do peito aqui. E aí eu comecei a ficar preocupado, né, pessoal? Porque eu estava aqui sozinho. E, na verdade, eu nunca me preocupo muito porque já fui picado por vespa, por abelhas. Inclusive, mais do que uma, de uma vez só. Já fui queimado também por outras lagartas. E nunca tive uma reação, assim, dessa forma. De o braço inteiro ficar vermelho. Da dor muscular, principalmente. O que mais me assustou foi que doía o braço, assim, ó. Vinha aquela dor de baixo para cima. E aí eu fui, tirei a camiseta, olhei. O braço já estava todo vermelho. E aí me assustei um pouco e acabei indo, né, para o pronto-atendimento. Que, na verdade, eu tenho... A gente tem plano de saúde, né? A nossa família tem plano de saúde. A gente faz questão de pagar. Porém, o pronto-atendimento da Unimed não pode nem ser chamado de pronto-atendimento. Porque eu fui para lá, fiquei quase uma hora esperando para a triagem. Quando eu fui atendido, o médico, que era um venezuelano, nada contra a nacionalidade dele, jamais, né? Porém, ele me falou que eu podia ter sido picado por uma cobra. Daí eu falei para ele que não, que pelo que eu vi no braço aqui, como eu abracei ali e esmaguei, eu vi que era um inseto, eu não vi certo qual inseto que era, né, na hora. Mas eu tinha a absoluta certeza de que não era, no máximo, uma aranha ou uma taturana, né? E ele me falou que podia, inclusive, ser uma cobra. Quando ele me falou isso aí, daí não deu nem para acreditar, né? Daí ele me falou que eu ia ter que fazer uma bateria de exames, porque ele não podia me medicar para a taturana e nem para outro animal, sem saber o que era realmente. Aí eu disse para ele que eu tinha certeza que não tinha sido uma serpente, né? Que era até um absurdo, até dei uma risada na frente dele, porque não... Foi um absurdo falar uma coisa dessas. Como é que eu não ia ver, primeiramente, uma serpente me picando? Segundo, como é que uma serpente ia me queimar ao invés de me fazer uma perfuração? Então, aí acabou que ia demorar mais uma hora e pouco para mim fazer os exames e eu acabei desistindo, tá? Fui para casa, tomei um antialérgico, comprei um antialérgico. Eu tinha aqui na chácara, mas acabei não tomando aqui, então fui para o centro, comprei um antialérgico, tomei um antialérgico e um para dor muscular. E aí, no outro dia, já começou a melhorar. A queimação durou mais um dia, no máximo, ali. E a dor muscular foi diminuindo gradativamente, ali, até porque eu estava tomando... Tomei três dias o remédio. E essa dor foi diminuindo, assim, até estancar e sumir totalmente. Vou mostrar agora como é que está aqui para vocês. Vamos ver se vocês conseguem ver. Ficou só a marquinha mesmo. Até se tu olhar, dependendo do ângulo, dá para ver que está um pouco inchado, mas tem um pouco de sensibilidade aqui, se tocar, sabe? Aquela sensibilidade, como de queimadura mesmo. Se eu encosto bem em cima aqui, ainda sinto um pouquinho, mas nada que doa, assim. Mas eu vou dizer para vocês uma coisa, pessoal. A dor que me deu ali, unindo as duas dores ali, a dor da queimação que estava dando localizada aqui. E a dor que me dava em toda essa parte do músculo, até do punho aqui, até no peito, assim. É uma dor comparada. Eu não sei se não é pior, inclusive, do que a dor que eu senti quando eu quebrei esse braço. Porque esse braço aqui já tem história. Já tem aqui, já tem aqui. Então já foi aberto, já quebrei ele jogando bola. E a dor que eu senti agora com a queimação da taturana aqui, da lagarta de fogo, foi comparada a essa dor aí. Sendo, pessoal, que salientando mais uma vez, eu não sou alérgico a nada, que eu saiba, né? Já tomei picada de tudo que é tipo... Tô tomando picada agora aqui, inclusive, de insetos aqui, ó. E eu não tenho uma alergia, não tenho uma reação tão grande assim. O bichinho é complicado, cara. Ó, posso dizer pra vocês que eu não sou de frescura quanto à dor e essas coisas. E vou dizer pra vocês que foi uma dor assim, ó, bem complicada. Lembrando, né? Voltando lá atrás na história da hora que eu me queimei aqui. Lembrando que eu estava com uma camisa de proteção UV, aquelas camisas de pesca. Então eu não peguei ela diretamente aqui. Tu imagina daqui a pouco, porque pelo que depois o pessoal me falou, até uma enfermeira me falou depois que lá no pronto atendimento mesmo, no pronto atendimento da Unimed, uma enfermeira lá me falou que geralmente quem tem a queimação pela lagarta de fogo tem que tomar antibiótico, um monte de outras coisas, né? Então talvez essa reação não tenha sido tão grande em mim por esse fator, por eu não ser alérgico ou por eu ter pego com a própria camisa aqui e a própria camisa ter me defendido das cerdas ali da Taturana. Eu não sei o que foi, mas para mim foi uma dor intensa por, assim, algumas horas, umas três horas depois da queimação ali, foi uma dor bem intensa e talvez teria sido pior se eu estivesse sem a camisa, né? Sem a proteção. Então talvez teria sido como a enfermeira lá falou, que teria que tomar antibiótico, teria que cuidar para ver se não ia dar um cobreiro, como eles chamam, né? Apodrecer até a pele, diz que em alguns casos até acontece de apodrecer ali, como uma picada de aranha, digamos, né? Estão só vindo aqui para explicar para vocês esse sumiço aí durante a semana e daí acabou que eu fui trabalhar lá dentro, né? Eu não parei, no outro dia eu já estava medicado ali, estava de boa, eu já fui trabalhar ali na oficina, eu estou fazendo umas prateleiras lá para a padaria e aí acabou que isso aqui eu deixei aqui, ó, deixei para fazer depois, vou fazer agora inclusive, mas acabei deixando. Eu disse, não, se tiver mais alguma agora com os galhos secos aqui, ela vai acabar saindo e eu não esmago mais uma, né? Mas agora eu vou pegar com um gancho para evitar aí, tá? Então só explicando aí por que eu dei uma sumidinha essa semana, primeiro porque teve esse acontecimento, segundo porque eu estou fazendo algumas coisas para a padaria, então de solda eu estou fazendo umas prateleiras e acabou que eu acabei não gravando isso aí, mas mostrar para vocês aqui, ó, está bem bacana, eu achei muito melhor aqui, ó, com esse visual mais aberto, até porque eu tenho planos lá futuramente aqui para esse espaço aqui, ó, mas isso aí fica só na expectativa aí por enquanto, ó, o Gary está ali, ó, ali o Gary sempre ficou ali embaixo, só que como era grande assim, tapava e ele ficava escondido, agora ele não gostou muito da ideia, ó, agora ele fica mais exposto. E é isso, pessoal, então eu vou mostrar para vocês um pouquinho lá do que eu estou fazendo lá na oficina, que é lá para a padaria, eu queria mostrar para vocês também, a gente está tendo a visita diária aqui de um Martim Pescador, que é aquele passarinho que mergulha para pegar peixes, a gente já tem aqui um pássaro que vem direto, que é o Socozinho, que eu já tenho vídeo aqui no canal dele, que ele joga alguma coisinha, uma folhinha, uma coisa e fica esperando os peixinhos virem ali, e ele pega os peixes, agora a gente tem o Martim, e ele está lá para trás naquele pinheiro lá, provavelmente eu vi que ele voou lá, se ele aparecer daqui a pouco eu tento filmar ele para vocês, mergulhando, ele vem de uma árvore assim e puf, dentro da água e sai com os peixinhos. Então se der, eu vou gravar para vocês, apesar de que esse aí está mais arisco, ele não deixa chegar muito perto, mas talvez eu deixo gravando aqui, quando ele vier eu edito e boto aqui para vocês. Então, pessoal, o meu sumiço aí se dá, né, essa semana eu estou dedicado a fazer umas prateleiras, ó, estou fazendo umas prateleiras assim lá para a padaria, ó, com cantoneira e botando essa telinha em cima, aí fica assim, vai ficar dentro da, isso aqui é para dentro de uma câmara fria lá da padaria. Então, ó, já fiz a solda, já fiz o acabamento aqui, né, e agora vai para a pintura, eu vou mandar fazer a pintura em epóxi, que aí é uma pintura que dura mais, até porque vai ficar numa área úmida, né, mas olha aí, ficou muito bacana, vai ficar assim na parede da câmara fria lá, possibilitando a gente de empilhar algumas coisas aqui em cima. Então, por isso que eu dei uma sumida, e não gravei porque eu estou fazendo tudo isso, aqui, ó, estou fazendo tudo isso na solda TIG, para dar uma treinada também, e como é uma coisa que eu não tenho muita prática, eu não tenho como mostrar para vocês, até porque eu nem sei, basicamente, muito direito o que eu estou fazendo. Então, é mais um aprendizado para mim mesmo, ó, mas já, já obtive um resultado bacana, deixa eu mostrar para vocês aqui. Ó, já obtive um resultado bem legal, ó, agora essa aqui falta botar a telinha, ó, então, vou fazer todas elas, botar a telinha, depois vou botar os pezinhos nela, né, que vão deixar ela de pé, e, na verdade, isso tudo eu estou fazendo porque eu quero fazer um móvel no estilo rústico industrial, que eu vou unir aço, madeira, um pouco de tela, então, eu estou já pegando as manhas aqui, para mostrar para vocês, aí, quando eu fizer esse móvel, eu mostro tudinho aqui no canal para vocês, tá? E aí, e aí, e aí, Tchau. Então pessoal, estava aqui terminando, recolhi os galhos que tinha aqui, recolhi com essa ferramenta e hoje coloquei umas luvas de couro aqui, máxima proteção e cuidando para não encostar nos braços, e ainda bem, porque olha aqui, foi uma dessas certamente que me queimou, então vou mostrar um detalhe ela para vocês aqui, então pessoal, está aqui, essa é a tal lagarta, cara, pensa na dor, olha aí, provavelmente eu esmaguei ela com essas cerdas aqui contra a minha camisa, e foi o que deu, então está aqui. Estou vindo aqui agora, onde é mais claro aqui, para finalizar esse vídeo, mandar o meu abraço, meu beijo para vocês, obrigado por terem aguardado mais esse vídeo, desculpa muitas vezes, pessoal, pelo conteúdo que eu posto aqui, o conteúdo desse vídeo, vocês tem, quem segue o nosso canal aí sabe, que não é um conteúdo do tipo que eu gosto de fazer, eu gosto de fazer conteúdo que ensina, que mostra, que traz alguma relevância, mas infelizmente tem vezes que o serviço lá na padaria é corrido, acaba que eu tenho que vir aqui pouco, acaba que acontecem alguns acidentes como esse da semana passada, então eu tenho que trazer vídeos para não deixar vocês sem, né, um período muito longo sem aparecer por aqui também, para não preocupar ninguém, e é isso, pessoal, então agradecer aí a todos que estão aí acompanhando, um beijão, até o próximo vídeo, se Deus quiser, vou tentar essa semana ainda soltar um videozinho aí do sítio aqui, tá? Então, valeu, deixa o teu like aqui, comenta, está aturando aqui embaixo para mim saber que você assistiu o vídeo até agora, e até o próximo vídeo, se Deus permitir e quiser, tchau, fui! Tchau, tchau!